Big Brother. Jéssica Gomes ficou em com as críticas, não tinha noção. Jéssica Gomes falou sobre o seu percurso no programa e admitiu ter ficado surpreendida com as críticas de que foi alvo. Na tarde desta quinta-feira, dia 8 de dezembro, Manuel Luís Gocha recebeu Jéssica Gomes no seu programa. A jovem falou sobre a sua prestação no Big Brother e admitiu ter ficado espantada com os comentários negativos de que foi alvo. Ao chegar cá fora não tinha noção que eu fosse tema em alguns assuntos. Não sabia que as coisas estavam da maneira que estão. O impacto que se gera cá fora, que era tão grande, começou por referir, confessando que se sentia um pouco planta no jogo. Fiquei muito surpreendida, pela positiva e pela negativa, o lado negativo é ver que se calhar tive uma boa intenção o programa todo e foi completamente deturpada cá fora. Confessou. Jéssica Gomes assumiu ainda ter ficado muito triste e em choque com as coisas que leu a seu respeito. Ler coisas do género Jéssica e Patrícia gostam as duas do Miguel. Não faz sentido nenhum, pelo amor de Deus.